E aí, meus amores? Boa tarde, como é que vocês estão? Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês, tipo assim, eu acho que é porque eu ainda tô aqui nos meus irmãos, eu ainda não tô lá em casa, assim, de fato, mas tipo assim, parece que eu tô de férias, de férias assim, a passeio, quando eu sempre venho pra cá, a passeio e tal, na minha cabeça tá isso, acho que a ficha, gente, ainda não caiu, que eu vim morar de vez, sério, acho que só vai cair quando eu, acho que quando eu ficar lá em casa, assim, direto, aí é que vai cair, mas tipo, parece que eu vim só a passeio e logo mais tô voltando, entenderam? Loucura. Inclusive, hoje eu já tô indo lá pra casa, eu ia só amanhã, né, porque eu ia pra uma festa hoje, lá na cidade de Fia, só que aí ela não vai mais pra festa, e aí eu pensei também pra me adiantar, né, me adiantar, meu lado, eu já tô indo lá pra casa hoje, vou gravar até o vídeo pra vocês, tá, pro canal a primeira noite lá, como é que vai ser, porque amanhã eu já tenho que ir ver a escola de Davi, gente, porque as aulas já tá começando essa próxima semana, então amanhã eu tenho que correr e matricular ele, e já comprar o material também, enfim, na correria, aí eu tenho que ir hoje sem volta, pra amanhã eu já tá lá, cedinho, já ia agilizar tudo, e aí já tá, babado, vai, vai dar certo. Ai! Gente, quem é que gosta, olha, milho cozido, eu amo, eu gosto mais dele cozido do que ele assado. O que foi? Ele tá assim, sabe por quê? Porque ele trouxe esse milho pra mim, foi quando? Ontem. Eu não tinha comido ainda, mas é porque eu esqueci, João. Você sabe que ontem eu não tava muito bem, passei o dia deitada. Aí, né, lembrei hoje, tô comendo aqui. Ai, eu amo. Gente, digamos que você tá começando do zero numa casa, você não tem absolutamente nada, né? Aí você vai comprar tudo de novo, assim, todas as suas coisinhas e tal. Uma coisa de cada vez, né? Aí eu queria saber o que é que você compraria primeiro. Fala pra mim. Assim, o que é que você, pra você é essencial, que teria que ser a primeira coisa, assim, que você teria que comprar? E pra quem tava me perguntando, Bia e Davi, como é que ele tá e tal? Tá se adaptando? Gente, Davi é assim, ó. O dia todo, o dia todo brincando. Ele, João Pedro e Eveli. Inclusive, ele aprendeu, gente, a andar de bicicleta sem rodinha. Eu vou até comprar uma bicicleta pra ele depois de surpresa. Ele anda na de Eveli. Eu vou pedir pra ele... Olha lá ele. Lá vai ele. Eu vou pedir pra ele andar, pra mostrar pra vocês, gente. Ele anda muito, muito bem. Já caiu algumas vezes, mas faço parte. Mas, sério, ele é muito inteligente, cara. Lá vai ele, ó. Lá vai. Olha. Lá vai ele. Essa bicicleta é a de Eveli. Olha isso, galera. Que tá vendo? Olha isso. Meu Deus! E ainda inventa moda, cara. Ó, que tá vendo? Ó. Menino! Davi, você vai... Olha! Sem palhaçada, filho. Pra não cair. Gostei, gostei. Você é demais. Gente, quem olha, pensa que ele já sabe andar há milhões de anos. Olha aí. Coisa linda. Ó, inventando moda. Davi! Minha gente, olha. O vídeo lá do canal, ele não está sem áudio. Na verdade, eu não sei por que acontece isso com os meus vídeos. Toda vez que eu posto, ele às vezes dá um bug pra uma galera, entendeu? Aí fica mudo. Mas é só você sair do YouTube, fechar, voltar, que aí o áudio vai estar lá normalmente. Viu? Mas ele não tá sem áudio, não. Sempre faz isso. Sempre, sempre, gente. Todos os meus vídeos acontece isso com alguns inscritos que fica mudo. Mas é só fechar e voltar que fica normal. Gente, eu tava lá dentro, nada. Eu escuto um louco todo de vaquejada. Chego aqui, tão brincando de vaquejada. Ó lá. O pneu é o boi. Ó lá, ó lá. Essas brincadeiras, sério. Essas brincadeiras é as melhores. Tô só até um banquinho que eu quero assistir de camarote. Vai lá, agora Davi e ela. Davi e Evely agora. Quem vai bater a esteira aí? Vai, Davi. Vai. Vai. Davi batendo a esteira. A vaqueira mais não é do caramba. Evely vai descendo, vai trabalhando. E aí, vai descendo, vai trabalhando na vaqueira. Valeu, boi. Foi bom. E aí, vai. 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 E aí, vai.